São carros aparentemente iguais, mas que funcionam de uma forma diferente. Se a parte externa chama a atenção pelo design, na interna o destaque é para o tipo de motor. São tecnologias que tu não precisa carregar os veículos na tomada. Eles se recarregam no próprio movimento. Nos momentos de desaceleração e frenagem dos veículos, essa bateria já vai sendo carregada para prestar a energia necessária depois para o veículo se locomover. Com essa tecnologia, os híbridos ganham cada vez mais espaço nas concessionárias e nas ruas. Quem já aderiu a esse tipo de automóvel não se arrepende. Ele é um híbrido que o próprio motor abastece a bateria. Então ele não precisa de tomada nem nada. A bateria compensa o motor, ela carrega com as treinagens, o momento que a gente não está acelerando. Então isso aumenta a quilometragem que ele faz por litro. Enquanto o carro normalmente faria 10, 12, ele faz 16, 18 quilômetros por litro. O interesse da população por esse tipo de veículo é refletido nas vendas. De acordo com a FENABRAVE, a associação que representa os concessionários de todo o Brasil, o aumento no comércio de carros híbridos foi superior a 70%. O comparativo é entre os cinco primeiros meses de 2024 com o mesmo período do ano passado. Atualmente, são poucas as marcas que não têm um híbrido na linha. As principais vantagens dentro de um mundo sustentável hoje é toda essa eficiência energética que o carro proporciona. A gente tem tanto nessa tecnologia da motorização, quanto da concepção do carro, dos equipamentos que o carro tem, que ele tem revestimentos já com fibra de eucalipto, com material reciclado de garrafa PET, com a tinta já com uma diluição maior em água. Então, toda essa parte mais voltada para o cuidado com o planeta, hoje a gente vai ter dentro dos carros híbridos. Vale destacar que foram quase 40 mil unidades emplacadas este ano. Um número que é relacionado exclusivamente à venda de carros híbridos. Os negócios que envolvem os carros 100% elétricos não estão contabilizados na relação. Então...